Música Presidente português, a tua preocupação com a nova eleição ancipada em Portugal nem bem marca, mas fulano março, tinarei-gondua, aruando o resenhar. Jornal Portugal Nian e a sexta-feira, loronçanolo, fulano novembro, forçai notícia que a taque, nação refere-se a lá o eleição parlamentar e a loronçanolo, fulano março, tinarei-gondua, aruando o resenhar, enquanto o residente de Balu, em Lisboa, atossiram a preocupação com a nova eleição da rua, e atinam para que lhe lhe lhe. É uma situação um bocado complicada, porque vai passar outra vez a eleições, é esta crise política, e é um bocado, na minha opinião, um bocado já estar-se a fazer outra vez novamente eleições, porque também é dinheiro, que se está a retirar para outras coisas que podem ser mais necessárias, mas pronto, tem de ser, tem de ser, as eleições, espero que os portugueses pensem bem sobre estas eleições, estou com um bocado de receio, mas espero que vão rar. Há foi em primeiro-ministro, se o Partido Socialista António Costa resignando, e a terça-feira, presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e a loron, quinta-feira, anuncia a eleição antecipada. Eu acho que a decisão do presente é entendida. A decisão do presente é a eleição e a fulano março, que vai compreender o que vai considerar a respeito. O que o orçamento também tem preocupação com o presidente de Portugal, o orçamento não tem, e tem de ser, o processo ainda não tem, e não tem, o processo ainda não tem, e não tem, o processo ainda não tem, e não tem razão, segundo o presidente já está, O Partido Socialista António Costa é muito tarde para a eleição. O presidente de Portugal até não se resolve do parlamento, INB, membro do Partido Socialista, maioria e assento do parlamento. Rafaina Lácio Romuto, que é o órgão consultivo, Conselho do Estado, e a quinta-feira, no colírio o Partido Político Principal, Sira Rebelo de Sousa, Tete Catac, permite o legislador Sira a aprova o orçamento, onde responde o cidadão português na expectativa. António Costa, resignado do primeiro-ministro, e a loron, hito, fulano novembro, que é a investigação unida com a alegação e irregularidade, e a administração socialista, Procurador Sira Temi, ministro de Infraestrutura, João Galamna, no da suspeito formal, no suspenda-se do gabinete Acosta.